Mulher quer ter o seu espaço Mais do que nunca, nós acreditamos aqui no espaço feminino que as mulheres, elas estão em todos os lugares, conquistando todos os lugares e são sim fundamentais para que tudo aconteça, né? Então, hoje, entre aqui, a gente está aqui nessa sala, né? Você está aí na sua sala. Nós, na verdade, estamos entrando aí na sua casa, onde você estiver, para levar a mensagem de amor, a mensagem de Jesus, levar boas novas da salvação e eu espero que também informação para o seu coração. Nós vamos falar hoje sobre um tema bem interessante, que é Mulheres que se dedicam às suas igrejas. Quantas mulheres, né? Tem espalhado nesse país, no mundo inteiro, Mulheres que trabalham, que oram, que se esforçam, que são comprometidas em fazer a obra do Senhor e são fundamentais para que a obra cresça, avance. Eu costumo dizer que as mulheres, elas têm um olhar diferente para as coisas. Nós somos mais sensíveis e, às vezes, mais até emotivas e vemos as coisas de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que esse olhar influencia muito a igreja, o corpo de Cristo. E é sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes de apresentar as minhas convidadas, eu quero te convidar a também entrar no nosso site sempre. Você já entrou lá? Já conhece o nosso site? Lá você vai conhecer toda a programação da Boas Novas, os horários. Lá vai ter algumas matérias para você acessar. Você também pode se tornar um semeador da Boas Novas. O que é isso, Luana? Você que ainda não sabe, semear na Boas Novas é participar dessa grande missionária que tem levado a tantos lugares a mensagem do Senhor Jesus. E não é preciso muito, não. Com um real por dia, você já faz uma grande obra. Você se torna um grande parceiro. Então, se você ainda não é semeador da Boas Novas, eu quero te convidar a conhecer mais sobre tudo isso. Entre em contato pelo telefone, mande e-mail, saiba como fazer parte da Boas Novas. Tem muita gente que está também aí, mulheres, querendo fazer a obra, a igreja. E às vezes fica pensando assim, mas eu não sei o que eu faço, não sei onde eu posso atuar, não sei como eu posso ajudar. Quem sabe não é semeador da Boas Novas. Convido você para participar também. Bem, bom, quero apresentar aqui as nossas convidadas. Está comigo a Kelly Ladislau. Isso, isso. Ela é diaconisa da igreja. Qual essa igreja? A Devec, Assembleia de Deus do Toro em Cristo. Ah, já estive lá. É um prazer. Deixe abençoe. Amém. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Vamos bater um papo. Então, sabe bem, né? Como é que é um trabalho ali, está envolvida na obra do Senhor. Que bom. Aqui, retornando, né? Isso. Com a gente é Glaucia Mendes Oliveira Silvestre, que é pastora da Igreja Metodista. Obrigada por essa presença mais uma vez. Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com você aí de casa. E eu tenho certeza que a gente vai poder conversar e despertar aí muitos dons e talentos das mulheres que estão nos assistindo. É verdade, em nome de Jesus. Vamos ter o louvor abençoado com a Daiane Alves, que já canta aqui com a gente. Tem uma voz linda, uma presença também maravilhosa. Deixa eu ver isso aí, querida. Amém, Luana. Bom demais estar aqui de novo com vocês. Obrigada. Daqui a pouquinho, então, a gente vai adorar o Senhor com a Daiane. E também vamos ter um artesanato com a Sueli Fernandes, que é artesã e vai fazer um porta-moeda com reaproveitamento de guarda-chuva. É isso mesmo. Uau! Quantos guarda-chuvas quebram, né? A gente não aproveita. Muito, ainda mais quando chega essa época de chuva, né? Verdade, aqueles ventos fortes. Então, os ventos, olha, os guarda-chuva, quem tiver guarda-chuva, vai guardando aí para a artesã Sueli. Legal, então, daqui a pouquinho vamos ver tudinho. Tá legal. Esses detalhes para a gente reaproveitar. Eu já tinha pensado nisso, falei, nossa, a gente olha esse guarda-chuva tão bonitinho, né? Às vezes tem uns tecidos lindos. O que que faz com isso? Vamos jogar fora? Não, vamos aproveitar, vamos fazer alguma coisa. Então, vamos começar, dar uma pincelada aqui nesse nosso tema? Por muito tempo, as mulheres, elas fizeram apenas alguns trabalhos específicos na igreja, né? Recepcionar, orar, né? Papais de oração. Hoje nós temos vidas de mulheres pregando, fazendo grandes eventos de evangelismo nas nossas igrejas. E como é que é esse processo de se dedicar e, de repente, se descobrir? O que eu posso fazer na igreja? Foi fácil para vocês? Como é que foi a tua história com esse envolvimento na igreja? A minha história de envolvimento aconteceu, começou com as minhas necessidades pessoais, né? Que a gente tem um encontro com Deus e começa a querer se aproximar mais. E a gente tem a percepção que as mesmas necessidades que nós temos, outras pessoas que estão em volta também têm. E se percebe na igreja a necessidade de trabalhar. Muitas vezes tem muitas coisas para fazer e poucas pessoas se disponibilizam. E aquela alegria, aquela vontade de agradar o Senhor, acaba tomando um rumo na nossa vida. É o que move, né? É, o que a gente acaba se envolvendo, se envolvendo. E aí você vai descobrindo, né? Teus dons, seus talentos. Deus vai aperfeiçoando um lado, o outro. A gente percebe se você tem o dom de oratória, fala bem, você se aplica mais à palavra. No meu caso, foi isso que me conduziu. Foi a pregação do evangelho, a pregação da palavra. E aí as demais coisas, a administração, outras coisas. A gente falou aqui, eu te apresentei como diaconisa. Tem muita gente que está em casa que às vezes assim, diaconisa? O que é isso? Prega pra gente então, o que é diaconisa? Diácono é servo, né? A palavra diácono, a gente sabe o que é dizer, servo. Então, na verdade, é um serviçal da casa do Senhor. Está disponível pra fazer a obra? Está completamente disponível. No meu caso específico, é assim que eu me coloco. Totalmente disponível pra obra do Senhor. Na sua igreja hoje, você faz o quê? Eu hoje sou líder das mulheres. Mas, além de ser líder das mulheres, eu dou aula pros adolescentes. Eu costumo dizer na igreja, quem está disponível pra igreja, ela nunca faz uma coisa só. Nunca. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre esse assunto, mas antes eu quero chamar a Daiane pra cantar. Vamos. E no próximo bloco vamos pro artesanato e depois vamos bater um papo super gostoso. Vamos cantar com a Daiane, dependência. Ó Senhor, teu amor é o que tenho de precioso em mim. Pois em ti, só em ti, eu encontro alegria pra mim. Pois contigo eu sigo o caminho, não tem ruim de mais, vou olhar para trás. Sou levado em dois braços, atraído. Eu fui, estarei onde quer me levar. Eu fui, estarei onde quer me levar. Irmão, confia. Irmão, confia no que dizes a mim, pois a tua palavra é verdade. É verdade. É verdade. Ó Senhor, teu amor é o que tem de precioso em mim. Pois em ti, só em ti, eu encontro alegria pra mim Pois contigo eu sigo o caminho, não temo em jamais Vou olhar para trás, sou levado em seus braços Atraído eu fui, estarei onde quer me levar Atraído eu já vai, eu me lanço e dou a vida e dá vontade E vou confiar no que eu dizes a mim Pois a tua palavra é verdade, é verdade Ah, mamãe, eu já dai Ah, mamãe, eu já dai Pra você que ficou curioso pra saber como é que eu vou reutilizar um guarda-chuva, eu já tô aqui com a Sueli Fernandes pra gente fazer esse artesanato. Como foi que você começou a fazer esse trabalho? Olha, eu comecei, eu comecei fazendo esse trabalho até uns 10, mais de 10 anos Quando eu comecei, eu comecei a trabalhar com guarda-chuva, fazendo forro de bolsa Então eu achava tanto o guarda-chuva espalhado, eu disse, meu Deus, tem todo mundo fazendo reciclagem, né, aproveitando, reaproveitamento Aí eu li o guarda-chuva e comecei a fazer só um tecido Porque o armação, tem que tirar a armação, né, porque o tecido é todo costuradinho É todo costuradinho, então você arruma um molde e começa a fazer Eu faço capa de notebook, necessaire, organizador de bolsas E realmente tem bastante tecido pra utilizar, né? Tem, tem muito, tem muito Deixa eu ler então o material pra gente poder já partir pra esse trabalho lindo Bom, pro porta-moeda com aproveitamento de guarda-chuva, nós vamos precisar de guarda-chuva, né, um guarda-chuva quebrado Não precisa pegar o novo É pra aproveitar Dois botões, feche, creche, é de 18 centímetros, tem linha de crochê, tesoura e agulha Agulha Só isso? Só, e o molde, né? E o molde que é redondo É um prato Um círculo Pra quem não tiver um molde, pode passar com um prato de... um prato que é a sua diferença certa Vamos lá fazer? Vamos Primeira coisa, você pega o... tira o molde, pega o molde e coloca em cima do tecido Depois do tecido, vamos lá, cortar Passa cortando, depois tira fora, pra mim que já tem um cortado Corta redondinho Redondinho Pode também riscar, né? Se tiver mais facilidade É, mas quando o material é mais... o molde é mais resistente, aí você risca E você já tem habilidade, né? A habilidade já for logo riscando, mas prática Porque também não precisa ficar tão certinho Tão redondo, né? E aí a gente começa redondo, ele fica, sei lá o que... um hexágono Mas, gente, eu, pelo menos, somei a torta aí na hora de cortar, porque tem muito... Mas mesmo assim funciona? Funciona Dá tudo certo Dá pra funcionar Então, aí você corta duas vezes, né? Ah, tá Tinha duas partes Duas partes Então, já tem uma aqui E eu vou começar a alinhavar Aí depois eu posso fazer isso aqui Aí você pega e vai alinhavando Pra fechar, pra... Ele parece um tectel, né? É, bem durinho E resistente Resistente Isso que eu falei Que fazer organizador de bolso Ou necessé Pra guardar o guarda-chuva Levar um lanche mesmo, né? Que transpira E o legal é que é um tecido que você... Pode molhar e depois limpar, né? Limpar, pois é Protege o material que tá dentro Porque é bem... Protege Bem resistente Bem resistente Não precisa ir todo o final Alinhavando tudinho É, vai costurando, costurando Até franzir, né? Vai ficar franzidinho assim Eu já tenho um aqui Prontinho Prontinho Passo adiantado Passo adiantado Aí você vem com o botão Pra esconder esse franzidinho, né? Você coloca um botão Um botão Um fuxico Aqui eu trouxe o botão Botão que todo mundo tem E esse botão também é reciclado Ah, é? De uma blusa que caiu É, de uma blusa Que alguém tem Pra jogar fora Então você... Não precisou nem comprar, né? Não, não precisa comprar Linha todo mundo tem? Também Pode ser com outra linha Mas a linha de crochê Vai ficar mais forte Colocou o botão Coloquei o botão Agora você vem com a outra parte Tem que ser com duas partes São duas partes São duas partes Termina rapidinho, é esse, né? É fácil, é rápido É, é rápido, tá vendo? Terminar a outra parte Coloca o botão também Faz o mesmo processo É o mesmo processo Se você chegou agora A gente tá fazendo aqui Um artesanato com guarda-chuva Que ela tá aproveitando Sabe aquele guarda-chuva que quebrou? Bateu o vento Você ficou assim Nossa, não presta mais pra nada Não Aqui você... No espaço feminino Você aprende a fazer artesanato E aproveitar tudo Tudo, tudo você aproveita Até o cabo do guarda-chuva Você também aproveita E aqui a gente tá fazendo Um porta-moeda Se ele tá ensinando pra gente Aqui ela já fez um Tá repetindo aqui Um Um outro, né? Qualquer dúvida É só ir lá no nosso site E ver Pegar as informações Você fecha ele Com um ponto assim Pra ficar firme, né? Aí vem com outro botão Coloca o botão E vamos passar Para o fecho Curiosa, tô aqui vendo Deixa eu pegar aqui Um que tá pronto Ah, entendi Fica igual uma bolsinha Esse eu vou fechar Esse por aí, tá? Ah, então já segura aqui Eu vou botar Começa a botar o fecheio Vou fechar aqui Aham, aqui tem o fechiclé É, eu fecho aqui Então já foi Outro botão Gil, o guarda-chuva Você fecha quantos? Olha, deve fazer seis Porta-moeda Seis Seis, né? Olha aí Seis não, três Três? Ah, tá Depende do tamanho do guarda-chuva Se for aquele Aí você vem com o fecho O fecho de E começa A costurar A prender com o ponto Ponto alinhado Mas você pode Se você tiver habilidade Com a máquina Pode ser feita a máquina também Que é mais rápido Mas como é É artesanal mesmo Então Eu já vi gente Usando aquelas Colas de tecido Funciona com cola? Eu não gosto muito De cola de tecido, não Que depois solta Tem gente que diz que não Mas pra mim solta Olha, ele vai ficar assim Depois de pronto Tá? Aí você vem com Agulha Aí ele ficou aberto No fundo Tá? Aí você vem com a agulha Aí você vai fazer um ponto caseado Pra fechar ele Esse ponto caseado é Ou um ponto atrás Depende Quem sai bordar Sabe o que é ponto caseado Eu só tenho uma habilidade ótima pra isso Não sei não Mas eu vou aprender agora Tu vai aprender É fácil Só Fechando o fecho Fechou o fecho Fecha aqui Dá uma Ah tá É aquele que fica Desenhadinho assim É Você vê no pano de prata É rápido, né? Você fez Eu fui na Bahia E aí eu cheguei na casa De uma irmã pra visitar Na verdade foi na igreja Na nossa igreja lá Com a missionária Vera Um beijo missionária Vera E aí eu fui na casa De uma irmã Vizinha da igreja E ela fazia fuxico E ela fez um tapete Tão lindo de fuxico Ficou muito bonito E já uma senhora De oitenta e poucos anos Então às vezes Tá falando aqui de trabalho De mulheres envolvidas Na igreja Mas às vezes A gente Numa certa idade Ou dependendo Da nossa alimentação A gente acha Que a gente não é capaz De fazer mais nada Mas faz muita coisa Mas é Pode sim fazer muita coisa Se você olhar O leque que a gente tem De alternativas Tem muita alternativa A gente fazer pintura Já vi pessoas pintando Com o pé Com a boca Pois é Então assim Não tem limitação Isso aqui é um trabalho Tão legal Para você Abençoar Isso aqui é a calma Você está Sem dúvida nenhuma Você está sendo Trabalhando a sua alma Sua mente Sua habilidade Sai de uma depressão Quem tem depressão Ganha um dinheirinho extra Ganha um dinheirinho extra Você pode fazer isso Para arrecadar fundos Para a igreja Também Fazer o bazar na igreja Na igreja É só fechar Fechou E daqui Outros exemplos Que ela colocou Esses já estão prontos Já estão prontos Com cores diferentes Botão O tecido também é diferente Então são alternativas Para você escolher Para você fazer Para você se mexer O importante Não ficar parado Dá tempo de fazer Você é lembrancinha Sempre tem Na verdade Comentos especiais Para a gente dar De presente E moeda Sempre a gente tem Então para que Tem moeda solta Largada da bolsa Você pode ter Um porta moeda lindo Como esse Felipe, quero que a gente Agradecer, viu? A sua presença Está aqui, ó Fechou com nozinho, né? É, fechou com nozinho E pronto Pronto Rápidinho Parabéns Muito obrigada Por compartilhar Essa Obrigado a vocês Por ter a oportunidade Com a gente Pronto, agora Depois você volta Com outra alternativa Uma outra alternativa Agora é só botar As moedinhas As moedinhas Pronto, fechou Pode até molhar Aqui no enferrujo Obrigada, Sueli Deixei a bênção Amém Vou voltar aqui Com as mulheres Para a gente Bater um papo A respeito Das mulheres Que se dedicam As suas igrejas Como eu falei Com a Sueli A gente tem Tanta coisa Tanta coisa Para fazer na igreja Por exemplo Essa questão De bazar Funciona tão bem Qual igreja Não precisa de recursos Para fazer algum tipo De vento Para ajudar A comunidade Que está ao redor E aí está Uma ótima alternativa Para você também Fazer de artesanato Para fazer um bazar Legal na igreja Então conta para a gente Tu falaste Do teu envolvimento Você prega Líder da União Feminina Líder das Mulheres Do aula de escola bíblica Dominical Para os adolescentes Sou conselheira Dos adolescentes E dirijo um culto De oração Eita Eu estava falando Quanto mais Eu digo A palavra de Deus Diz que essa área É grande E poucos Os trabalhadores E poucos São os trabalhadores Mas esses poucos Parece que Deus Ele usa De forma extraordinária Que multiplica Esse trabalho É verdade E a obra tem sido feita Gláucia Como é que tem Como é que foi O teu envolvimento Na igreja Como é que Essa história começou Eu assim Nasci na igreja Fui criada Então é quase que Uma coisa assim Dinâmica da nossa vida Minha mãe sempre Muito envolvida Professora da escola Dominical Cantava no coral Então a gente Acaba indo Nesse ritmo também E a gente vai Se descobrindo E descobrindo Tantas coisas Que você pode fazer Na igreja Que você fica Feliz de ver Que Deus te usa E não há limites Para o que Deus Pode fazer Na vida de um homem E de uma mulher Então as vezes A gente pensa assim Ah não Por exemplo Tocar instrumento Não Tocar instrumento São os homens que tocam As mulheres Só podem cantar E aí eu vi Que não é nada disso Minha irmã tocava violão E eu comecei a tocar Bateria na igreja Então era Oh caramba Uma menina Uma adolescente Tocando bateria Na nossa igreja São José Tem duas mulheres Que são bateristas E as vezes eu vou Em congressos De mulheres Assim Aí No momento do louvor Novamente Aí uma banda A gente não vê Mulheres nos instrumentos Eu falo Mulherada Vamos nos animar Para aprender A tocar o teclado Violão Contrabaixo Porque a música Não diz assim Olha só Os homens Que podem tocar O dom Para o instrumento Não existe isso Mas as vezes A gente se inibe Porque a gente pensa Isso aqui é coisa Só para homem Isso aqui é coisa Para mulher Mas a gente vai descobrindo No reino de Deus Que Deus vai nos usando A medida da necessidade E a medida Da disponibilidade Que você tem É verdade É uma decisão Eu encontrei com uma senhora Solange Um beijo Solange E ela Teve até um trauma Nesse sentido Porque o professor De música Ele identificou Que ela não precisava Não deveria aprender A tocar música E ela queria E aí agora Com mais de 50 anos Ela se dedicou A aprender A tocar piano Que legal Fazendo aula De piano No teclado E aí já canta O hino da harpa Sabe Eu falei assim mesmo Poxa Eu já quis tocar E não consegui Estar na minha frente Já estava tocando É uma inspiração É uma inspiração Então assim Sem dúvida nenhuma Quando a gente quer Deus nos abençoa E as coisas vão acontecendo Não tem o que impeça A gente de fazer a obra Eu queria saber de ti Daiane Como é que foi O teu envolvimento Olha O meu envolvimento Na igreja Começou com certeza Com a música Eu ainda muito criança Cinco anos Eu já cantava na igreja Que fofo Então assim Eu iniciei o ministério Muito cedo Aos dez anos Foi quando eu gravei O primeiro CD E eu sempre tive Minha mãe envolvida Na oração da igreja Minha mãe sempre ia Sempre me levava São o que elas estão falando É a questão Do desenvolvimento natural E eu acredito também Do chamado Do dom de cada um Que arde no coração E que ninguém precisa Te empurrar Vai, faz isso Naturalmente você está ali E Deus vai Trazendo isso à tona De você Abrindo portas Abrindo portas Acho muito interessante Você É que a questão Eu tenho fé Eu acredito que eu consigo Mas se você não se mover É Se você não for Vai ficar só na fé Vai ficar só no sono Você tem que agir E aí Deus faz a parte dele Então assim Meu envolvimento veio assim Na adolescência Chegou a questão Da palavra De pregação Foi um pouco difícil Para mim Essa parte Porque eu não queria No começo Eu vou falar Sempre é difícil Sempre é difícil Todo mundo fica com Eu falo Você tem uma dor de barriga Gente, tem Porque assim Na música Eu era muito atirada Eu queria o que queria Porque eu gostava Era mais fácil Era mais fácil E ninguém ficava Vai, Daiane Canta, minha mãe Ninguém É o que eu queria mesmo Eu gostava Mas já na palavra Era uma coisa Que eu lutava contra Eu não queria Só que você tinha No fundo E assim Deus usava Muitas pessoas Falando a respeito Do dom Da palavra Junto com o louvor E ao mesmo tempo Aonde eu ia As pessoas queriam Me colocar para pregar Você prega também? A gente pode botar você Para pregar? Não, não prego Aí minha mãe Prega sim Mas foi muito difícil Até eu conseguir Eu costumo dizer que toda pessoa Que tem um testemunho Que lê a Bíblia Ela é capaz de pregar Se você consegue compartilhar A palavra de Deus Com alguém Com sua mãe Com uma amiga Isso é fazer igreja A gente pensa assim Que fazer igreja Participar da igreja É só algo Lá no templo Entre quatro paredes E não é E não é Tem muita gente fazendo a obra Participando Do corpo de Cristo Se dedicando Na oração Dentro de casa Evangelizando As pessoas Vizinhas Levando gente Para a igreja Para se converter Para encontrar o Senhor Isso eu acho Que é muito importante A gente falar Porque Muita gente acha Às vezes Que o trabalho feito É o trabalho visto E na verdade O trabalho visto Que é aquele que está Ali na frente É o menor O que faz tudo funcionar Vem já de De muita coisa Que pessoas estão Ali atrás Orando Se dedicando Às vezes Ornamentando a igreja Preparando coisas Limpando E que pessoas Não estão vendo Que Deus está vendo Isso que importa Isso que importa E eu acredito Que quem tem Esses outros dons Precisa também Vamos dizer Abrir os olhos Para isso E se valorizar com isso Abraçar mesmo O chamado O dom de Deus Porque tem gente Que acha que Às vezes o dom É só pregar Cantar Eu não tenho dom Para nada Mas tem Dentro da igreja Com certeza Está ali Qual foi Os principais desafios Para ti Como é que você Foi enfrentando Como a gente falou Não é fácil A gente vai amadurecendo Crescendo Até espiritualmente A nossa consciência Da palavra também Como é que foi Que você Qual foi Os desafios Que você enfrentou Desafios A gente enfrenta Todos os dias Oposições Críticas Porque não é o fato De a gente estar Fazendo a obra de Deus Que nós vamos ser O amado O popular Nem sempre isso acontece Às vezes Principalmente em liderança Você toma uma atitude Que Deus te direcionou Mas alguém não entende Então como lidar com isso Com a tua mente E o teu coração Focado Afinado Com Deus Em oração Buscando direção De Deus Quando você tem convicção De que Deus falou Com você Você consegue Ter habilidade também Para envolver Essas pessoas Nessa direção Com amor e graça Isso Também não é assim Ah mas Deus me falou E acabou Não De maneira nenhuma Eu acho que Para se fazer a obra de Deus O assunto é fazer a obra de Deus Eu acho que a ferramenta principal É o amor Se você não consegue amar A ponto de Conviver com as diferenças Eu acho que a gente está No lugar errado Porque o princípio disso tudo É o amor Amar como Jesus amou Entendendo que alguns Têm algumas limitações Diferenças Mas todos estão juntos Por um motivo comum Dar crescimento ao reino de Deus Vou brincar aqui contigo Mas te perguntar Porque tu falaste Que trabalha com adolescentes O que que dá mais trabalho Na obra? Nesses teus chamados Na obra Olha os adolescentes Os adolescentes São muito questionadores Né? Então E muito curiosos Muito curiosos Então as vezes Fazem aquelas perguntinhas Né? Que deixa a gente De saia justa Mas tem que responder Eu sou muito aberta com eles Exige muita atenção também Exige muita atenção Muito cuidado Que é uma fase que Estão oscilando Em ideias e vontades E o tempo todo acompanhando Até mesmo na questão Do que fazer Cosser os meus limites Né? Isso As minhas decisões Porque não são adultos ainda Maduros Para saber o que querem Né? Eles o tempo todo Pedem orientação Pedem uma dica E a gente fica à disposição Para conversar abertamente A respeito do que eles quiserem No próximo Eu não vou Não, desculpa E falando sobre adolescente Eu estou rindo aqui Porque para mim Foi um grande desafio também Na adolescência Eu era de uma igreja pequena E que não tinha ninguém disponível Para cuidar dos adolescentes E eu estive à frente dos adolescentes Sendo adolescente Olha que desafio Era bom que você falava A mesma língua Super desafio Bom, daqui a pouco a gente vai voltar Para falar Tem muita coisa Muita experiência Legal, bacana E eu tenho certeza Que vai esperar a sua vida Não sai daí A gente vê na Bíblia Várias mulheres envolvidas Na obra do Senhor A gente está falando aqui De mulheres que se dedicam Às suas igrejas Mas igrejas somos nós Nós somos a igreja de Cristo E onde nós estivermos Onde nós formos Nós estamos fazendo A obra do Senhor Nós vemos Maria que se Deu Ela deu tudo O que ela tinha De mais precioso E derramou O óleo de alabastro Aos pés do Senhor Jesus E você? O que você tem De mais precioso? Você tem derramado Aos pés do Senhor Jesus? Esse é o convite Que nós fazemos Esse é o desafio Dessa tarde Qual é o seu O que você tem De mais precioso? Qual é o seu dom? O que você tem Dedicado a Deus? Nós vemos Que muitas mulheres Como a gente estava falando Poucas se dedicam A servir E existem então São poucas Então existem muitas Que não estão Se dedicando O que vocês acham? Qual é o principal Empecilho? É tempo? É de repente Um toque É despertamento Para a necessidade Da igreja? O que vocês acham? Eu acho que o perfil Assim da mulher Mudou muito Nessas últimas décadas Se antes Na época da minha mãe A maioria das mulheres Ficava no lar Cuidando dos filhos Tinha esse tempo De se dedicar A igreja também Hoje a mulher Cuida do lar Dos filhos Trabalha fora Tem que fazer curso De especialização Está buscando Uma ascensão profissional Então a igreja Acaba ficando assim Já em segundo plano Não há uma dedicação Mas é muito importante A gente descobrir O equilíbrio Na nossa vida Eu lembro de uma amiga minha Que era professora Uma senhora já E uma vez ela falou Para o senhor Senhor eu não tenho tempo Senhor eu tenho que Dar aula Eu tenho que fazer Meu plano de aula Eu tenho que cuidar Meus filhos E o senhor falou para ela Mas eu dei 24 horas Para todo mundo Ou seja Você precisa parar Pensar E reorganizar seu tempo Então eu acho Que esse programa É muito importante Para que as mulheres Que estão nos ouvindo Possam redescobrir O seu espaço O seu papel A sua importância Na igreja local E no reino de Deus Que até extrapola As paredes Dos nossos templos Mas onde elas estão Elas estão levando Jesus Eu conheço Testemunha de uma mulher Que ela trabalhava muito Com fábrica E tudo que ela faz Ela é muito intenso E ela começou a ficar Muito cansada Muito desgastada Porque você se dedica A fazer as coisas Deste mundo E não se dedica A fazer as coisas De Deus Você acaba ficando Espiritualmente fraca Então ela sentia fraca O casamento prejudicado A criação dos filhos Prejudicados Ela falava assim Poxa Será que vale a pena? Então ela decidiu Largar tudo Sim E aí mudou de emprego Foi para um emprego Que exigia menos dela Para que ela tivesse tempo Para a obra Para a família Então isso que você falou Sem dúvida É fundamental A gente encontrar Esse equilíbrio Para a gente decidir Também participar Dessa questão De estar envolvido Na igreja E o que a gente Estava falando é Não precisa só ser Na palavra Pregando Quais são as outras alternativas Para a gente abrir a mente Das nossas mulheres Se tem caso O que mais eu posso fazer Na igreja? Olha Muitas vezes Eu cooperei Na obra do Senhor Na cozinha Muitas vezes Talvez o pastor O pastor vai receber Um convidado ilustre Precisa fazer aquele Jantazinho especial Eu sei cozinhar Eu sei cozinhar Eu posso ir para a cozinha Quantas são as mulheres Que tem vários outros talentos Como a Sueli hoje Nos mostrou aqui Não é? É uma maneira de instruir As mulheres que estão desempregadas De fazer uma renda extra Mulheres que alfabetizam Outras pessoas É verdade Tem uma amiga Que até hoje Me acompanha aqui Que ela está fazendo Um trabalho de alfabetização Nas igrejas Para as pessoas Que não tiveram acesso A escola Enquanto eram crianças Então Eu acho Que eu acredito Que com cada talento Natural que você tenha Você pode colocar A disposição do reino É sempre bem vindo Eu tenho uma senhorinha Eu tenho uma senhorinha Lá na igreja também Que ela toda semana Sozinha Vai para um determinado hospital Evangelizar nas filas Existem outras mulheres Que ajudam a fazer Alimento Para distribuir Na população de rua Então As mulheres Têm que ter Soz pão Para fazer evangelismo Nós fizemos Durante muito tempo Esse trabalho É muito, muito especial Então Dispor o seu dom Como a gente conversou Talvez você tenha medo De pegar um microfone Apesar de que o microfone Na primeira vez Dá medo Em 99,1% das pessoas Não é? Quase Mas se lance E saiba que é um processo De você A gente não aprendeu Andando Nada Isso aí A gente foi andando Aos poucos Caiu Isso aí Tem dia que você vai achar Poxa, minha pregação Essa que eu preguei Eu preguei muito Tem que me preparar melhor Às vezes a pregação Você faz uma pregação Ah, isso aqui vai demorar 20 minutos 5 minutos Acabou Não tinha para pregar Então assim É tudo a questão De você criar um hábito E você vai Amedorecendo Vai crescendo Cada experiência Que você tem Você vai somando Um ponto Para a sua experiência Para o futuro É verdade Fazer ainda melhor E assim com todo mundo Cantar também Tem dia que desafina Não tem Ah, tem dia que desafina A voz não está tão boa Vai subtornar Você está rouca E tem dia que está muito bom Mas tem dia que não E cada dia é um aprendizado A gente nunca vai estar 100% pronto Todos os dias E tudo que a gente vai passando Vai somar Na verdade Para você ir se aperfeiçoando Só que todo mundo tem que saber É um caminho de ir se aperfeiçoando E não chegar à perfeição Porque a gente não vai chegar Aqui na Terra Agora eu acho que tem uma base Que é Eu preciso estar bem com Deus Agora, claro Para me envolver na igreja Eu não preciso estar 100% Mas eu preciso estar buscando Ninguém é perfeito Longe de nós Quer dizer que nós somos perfeitos Pelo contrário Eu tenho que A primeira coisa É se dedicar à igreja Mas à medida que eu estou Eu preciso estar bem com Deus Na minha vida com santidade Na minha leitura da palavra Aquilo que você falou Eu preciso estar com o meu coração Cheio de amor para dar Não é uma rivalidade Eu não estou ali Para ser melhor que ninguém É uma disputa Não é um serviço ao homem Não é um serviço para os homens Para o reconhecimento do pastor Mas é para o Senhor Quando a gente vai por esse caminho A gente se perde E aí tudo que a gente faz Não é recebido por Deus Então é uma tolice E aí você reclama Você murmura Você não faz de qualquer jeito E como é para Deus A gente chega cedo A gente faz o nosso melhor É verdade É a alegria de servir Independente Porque tem gente que só vai ficar alegre Sem receber o elogio de alguém Mas quando você serve a Deus de verdade A alegria que você sente no coração E está fazendo aquilo para Deus Nossa, não tem preço Você não precisa ouvir nada de ninguém Porque você está agradando ao Senhor Então o teu coração se alegra E uma coisa também que eu acho legal Da gente comentar É que a gente produz fruto O servo, a serva de Deus Até na velhice Às vezes a gente tem já idosos na igreja Idosas Que pensam assim Puxa, agora não Eu fiz a minha parte Não posso fazer mais nada Não tenho disposição para ir no evangelismo Minhas pernas doem Mas você pode escrever uma cartinha Você pode dar um telefonema para alguém Você pode dar um conselho Você pode estar em oração A oração é tão importante Então a pessoa pode descobrir outras maneiras De continuar frutificando Dões, mesmo na velhice Eu conheço muitas mulheres Que elas davam aula para criança Aí depois migraram Por conta que outras pessoas foram aparecendo Ela foi crescendo, amadurecendo também Aí passou para o círculo de oração Então assim, é até natural Eu mudar de ministério dentro da igreja Porque aparecem outras pessoas Também tem que ter esse cuidado Poxa, aparecer outra Não deve estar só Agregar pessoas E não se sentir dono É, não se sentir dono do ministério É isso É verdade Tem gente que fica zangado Quando vem alguém cooperar Tocou meu, né? Não quero que ninguém coopere É, recepção também é um lugar bacana Para você estar Às vezes você não sabe Falar muitas coisas assim de Deus Você fala Mas você tem um abraço gostoso Um sorriso É E é fundamental Se a pessoa está faltando a igreja Você sabe Eu falo assim Geralmente as pessoas que estão lá na recepção Um beijo para a Viridiana Marli Que são as nossas recepcionistas Roberta, Natália Lá da nossa igreja E aí elas conhecem todo mundo Que está chegando novo É novo É, olha Nunca veio aqui Nunca entrou Então avisa o pastor e fala, né? Aham Porque a gente recebe ainda com mais carinho Dá uma atenção especial Para a pessoa que está participando pela primeira vez Agora essa questão, né? De não se achar dono do ministério é muito importante Porque tem tempo Tem tempo para todas as coisas É A gente pode chamar para você ir para outro lugar É transitório, né? É transitório A gente tem que ter essa visão de que é transitório É isso mesmo É por um espaço de tempo E para um propósito que ele designou, não nós Então quando a gente tem esse entendimento Que é para ele E a obra é dele A gente não se apropria A gente entende que é só uma peça Que tem uma importância naquele momento É, e às vezes a gente está numa igreja local Em que não há muito espaço para a mulher fazer alguns serviços, né? De destaque E aí a mulher fala assim Poxa, então eu vou enterrar o meu dom aqui Porque já que ninguém deixou falar Ninguém deixou fazer Só os homens que podem fazer esse tipo de serviço Mas novamente eu quero ressaltar O dom e o ministério que a gente tem Extrapola a nossa igreja local Sim Então frutifica onde você estiver No trabalho, em casa, em qualquer lugar você frutifica Às vezes você tem muito o que falar E é uma coisa que às vezes parece ser uma coisa extraordinária Mas por que não escrever um livro? É Pode começar por um livreto, né? É verdade E aí você tem muito para falar Às vezes você não consegue pregar num púlpito Mas você pode abençoar através da palavra Ou das pessoas com um livro Vem aconselhando vidas Tem o ministério da aconselhamento Olha quantas sugestões Que até ela é de adolescentes E tem ministérios diversos que precisam de aconselhamento Jovens, adultos também precisam Casais, famílias Então assim, é muita coisa Que precisa ser feita Uma dica que eu dou, eu sou como pastora A gente pode falar com mais propriedade É assim Pergunte para o seu pastor Ou então se você tem uma ideia Uma disponibilidade ou não Fala para ele Porque ele não adivinha Sofrerência Pelo contrário, a gente está pedindo para o Senhor Orando todos os dias É verdade Manda mais Manda mais pessoas para fazer tua obra É verdade Então assim, a gente muitas vezes convida algumas pessoas Mas até às vezes convida errado É Então assim, claro que a gente tem orado, buscado Mas se a pessoa disser Olha, eu sei fazer isso Se apresenta para o pastor Como se fosse um currículo Eu sei fazer aquilo Eu já fiz aquilo ou outro Posso ajudar? É muito bom É verdade Então muitas vezes você pode não estar envolvida Na obra, fazendo alguma coisa Porque você ainda não mostrou interesse para o pastor Não é às vezes só para o pastor Mas para os ministérios Chegar com a líder das mulheres Com a líder das crianças Olha, eu estou aqui, estou disponível Como é que faz para eu funcionar Para eu entrar na escala Para dar aula para as crianças E precisa muito E que muita gente faz Visita os doentes Visita as famílias da igreja Posso doar alguma coisa? Às vezes eu estou vendo nada Mas eu posso doar Posso doar material para a escolinha É É verdade Posso doar cestas básicas Para ajudar na ação social da igreja É verdade Fazer a sopa do evangelismo Sopão É Então é muita coisa, gente Muita coisa O que mais? Área administrativa Acho que a mulher tem uma cabeça muito pensante Ninguém aqui é machista nem feminista Mas a gente sabe que a mulher tem uma habilidade Às vezes mais aguçada em algumas áreas do que o homem Sensibilidade não é fraqueza Pois é As pessoas às vezes associam Pois é, então eu acho que assim Essas áreas que as mulheres são mais aguçadas São áreas que podem ser exploradas dentro da igreja Essa questão pensante, de planejar, de administrar A mulher às vezes é mais rápida Tem o feeling mais rápido das coisas E até assim, de aproveitar Olhar de casa, né? De aproveitar Eu ia falar exatamente isso Às vezes uma dona de casa, né? O que eu vou fazer hoje para o almoço? Se eu não tenho dinheiro para comprar uma coisa assim Você vai na geladeira, vai no armário, junta isso com aquilo E o almoço está pronto Então na igreja também precisa de gente assim Que com pouco faz muito, né? Que com pouco consegue fazer coisas maravilhosas, né? Coisas gostosas Eu acho interessante a gente ver na palavra de Deus Que a gente vê as mulheres sempre ali envolvidas, né? Então assim, como é fundamental Olha, aquela mulher samaritana Quando Jesus encontrou com ela E ela foi transformada através daquele encontro com o Senhor Ela saiu de lá como igreja E foi para a sua terra, né? E falou, contou o que estava acontecendo O que aconteceu Olha que vem um homem ali Que me conhecia, sabe tudo E me falou algo que está transbordando dentro de mim Então assim, você tem algo que transborda dentro de você Para compartilhar, né? Para dizer, para falar do Senhor Jesus Então tem muita coisa para a gente fazer Basta a gente colocar o nosso coração em disposição Diante do Senhor e falar Senhor, abre os meus olhos O que eu posso fazer, né? O que eu posso ajudar? Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo E vai te revelar Voltamos já com mais espaço, Ferninha Estamos falando nessa tarde abençoada De mulheres que se dedicam às suas igrejas Na verdade, nós conversamos sobre isso, né? No último bloco E eu acho também, sabe o que é interessante? Só para a gente fechar É que a mulher que se dedica Ela inspira outras mulheres a se dedicarem também, né? É verdade Eu tenho certeza que cada mulher que olha para vocês E pensa assim Poxa, ela está fazendo Também posso fazer alguma coisa Chegar perto dela, né? E aí também participar de algo na casa do Senhor É verdade Vocês têm alguma dica, alguma sugestão Para as pessoas que estão em casa? Rapidinho, só para a gente fechar esse bloco Olha, você que está nos assistindo aí Se você pensa que está cansada, já fez muito Ainda tem coisa para fazer Se você está em casa aí achando que não tem nenhum dom Deus certamente colocou dons em você Então, use-os Aprenda cada dia Vem servir a Jesus que é muito bom Obrigada, Glácia E você, Keri? Qual é a dica? A dica é estar atenta à voz do Senhor Sabendo o que Ele quer para a sua vida Fica atento às necessidades daquilo que está à tua volta Todas as vezes que você entrar na igreja Não pensa só em cultuar Pensa naquilo que você pode ajudar para melhorar Verdade, gostei da dica E você, Daiane? Olha, falar rapidinho, né? Para as mulheres A gente falou muito aqui de mulheres que estão livres para a obra Mas existem muitas mulheres que querem Mas que têm impedimentos às vezes dentro da própria casa Às vezes com o marido, com os pais, com o filho A gente não sabe Mas existe muito disso e às vezes elas se desanimam com isso Bate aquela coisa Então, assim, o meu conselho, primeiro, não entre em conflito Apresente a situação ao Senhor, com certeza Mas não desanima Busca de Deus a direção, o caminho que o Senhor vai te orientar Com certeza para acalmar a situação E com você conseguir se dedicar à obra Mas não deixa de fazer a obra de Deus jamais Você dialogar, conversar Com certeza Mostrar esse desejo, né? Facilita muito Mas sem dúvida nenhuma Nunca pare de adorar, de buscar e de servir ao Senhor E de ter a alegria de estar na casa dele Em comunhão com os irmãos Quero agradecer a presença de cada uma de vocês Muito obrigada Esse programa foi rico Acho que agradeço A gente tem que fazer a segunda parte, né? Porque é muita coisa, né? É muita coisa Se cada um aqui pudesse compartilhar um pouquinho, né? É verdade A gente ia... Nossa, ficar aqui à tarde e varar à noite Quero agradecer também a nossa artesã Sueli Que fez um lindo trabalho Um abençoado Que foi aqui o Porta Moeda Que ela aproveitou Um guarda-chuva e fez E se você perdeu a nossa conversa Se perdeu alguma coisa do nosso programa Ou outros programas Que é diário, né? De segunda a sexta Entra no nosso site Entra no canal do YouTube E também curta a nossa página do Facebook Que você vai ficar sabendo todos os temas que vai ao ar Tá bom? Deus abençoe E agora a gente vai louvar ao Senhor Com a Daiane Alves A música Senhor Eu te amo Vem pra cá Vamos cantar Deus abençoe Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder Minha alma Não quero perder tempo com coisas tão banais Quero estar no centro de Tua vontade Quero Te adorar de todo meu coração Senhor eu quero estar em santidade Quero declarar pra todo mundo ouvir Senhor eu venha aqui Senhor eu venha aqui só pra Te adorar Senhor eu venha aqui só pra Te exaltar Senhor quero dizer que eu Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer que eu te amo Te amo Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma Não quero perder tempo com coisas tão banais Quero estar no centro de Tua vontade Quero Te adorar de todo o meu coração Senhor, eu quero estar em santidade Quero declarar pra todo mundo vir Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer que eu te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer que eu te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer que eu te amo Te amo Te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te adorar